E hoje eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a algo, porque quando eu vi isso pela primeira vez eu pensei Mano, mas como assim os caras estão fazendo essa? É muito parecido com o que a Riot fez ano passado Bom, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no laboratório E cara, que coisa né, ontem eu fiz um vídeo falando sobre estarem plagiando o Valorant, aquilo é sem discussão, tá rolando plágio mesmo Mas agora parece que a Epic Games do Fortnite, ela copiou o KDA, como assim? Bom, enfim, a Epic Games ela lança alguns eventos no Fortnite ocasionalmente E uma das coisas que eu gosto muito do Fortnite, eu gostaria muito que o Fortnite tivesse inspirado a Riot, né Que a Riot fizesse eventos com artistas de verdade dentro do jogo É colocar, por exemplo, personagens que tem skins Por exemplo, o skin do Cristiano Ronaldo, o skin do Neymar Eu sei que tipo, tudo bem né, ah dane-se, quem liga pra isso Mas eu acho que seria legal fazer alguns eventos assim no League of Legends Assim como acontece por exemplo no próprio Free Fire, né Mas de qualquer maneira, eles resolveram fazer um show dentro do jogo Um show que tipo, do nada, abre assim né, tipo um portal dentro do mapa do jogo mesmo Você entra na partida pra jogar e aí abre esse portal E aí você vai jogando enquanto vai tocando música, vai rolando evento Então imagina o clipe das KDAs Só que enquanto você ouve a música das KDAs Você também vai jogando, vai surfando em umas paradas e coisas do tipo E é simplesmente incrível né E é óbvio que a Epic Games é a única que consegue fazer esse tipo de coisa Porque ela é dona do motor gráfico Então a Epic é dona da Unreal Que é utilizada pela Fortnite por milhões de jogos aí por fora Então por causa disso né, eles tem capacidades técnicas Pra fazer umas coisas insanas dentro do jogo deles né Coisa que provavelmente a Riot não teria Caso eles tivessem querendo fazer algo desse tipo dentro do próprio Valorant né Mas de qualquer maneira mano, tipo assim Isso gerou certa polêmica, por quê? Porque a Ariana Grande que foi escolhida pra fazer né, esse show dentro do Fortnite Ela tava muito parecida com a Serafine KDA A Rout no caso tá, clã, não é só a Serafine Porque a Serafine em si ela não parece muito com a Ariana Grande E muita gente começou a fazer comparação entre as duas Entre a roupa das duas, entre a temática de cor do evento Que é parecida com a temática de cor do KDA E também a tipografia das letras que foram utilizadas Inclusive a imagem que tá aparecendo aí de fundo pra vocês Você vê Fortnite, turnê da fenda com a Ariana Grande Você vê que é o mesmo estilo né, a mesma estilização do KDA All Out E além disso, você tem ali ó, a letra se esticando Igual o KDA All Out também ó Turnê da fenda Isso tá esticado igual o All Out E aí muita gente começou a fazer comparação entre as duas e coisas do tipo Mas as comparações pioraram mais ainda quando o evento realmente aconteceu E cara, mano, eu vou falar pra vocês viu Eu não jogo Fortnite, eu não gosto de Fortnite Mas eu fiquei invejando os caras Eu queria ter jogado Fortnite, eu queria estar naquele evento Eu queria estar ali online Até fiz um vídeo do professor, né Onde eu falo sobre FOMO, que é o Fear of Missing Out É quando você se sente mal por ter perdido algo legal que aconteceu E putz, mano, esse evento foi simplesmente insano, né Tipo, em comparação a Ruina, né Que a gente tem várias críticas aí O Fortnite realmente acertou em cheio nesse evento de mediano deles, né E ainda vão lançar isso como skin dentro do jogo E cara, imagina a quantidade de pessoas que vai comprar esta skin Não só pelo fato de ser a própria Ariana Grande Mas por causa do evento em si Então vai vender pra caramba Nossa, os caras devem ter ganho milhões de milhões de milhões de dólares ontem Mas de qualquer maneira Então, outras coisas que vão tendo coisas parecidas É o fato da Ariana Grande também ter um palquinho Que nem o da Serafine dentro do show E aí você fica pensando Será que isso foi inspiração? Será que eles copiaram ou coisa do tipo? E se eu disser pra você que na verdade foi o contrário Que foi a Riot que copiou Você acreditaria? Você vai ficar agora tipo Que? Como assim? Então, acontece que o Fortnite, né Ele chamou uma artista da vida real Que é a Ariana Grande Enquanto o League of Legends Pra criar as suas artistas Ele se baseia em pessoas da vida real Indiretamente ou diretamente Como foi o caso daquele jogador de futebol Que processou a Riot no passado E é indiscutível Muitas pessoas já estavam falando Que a Serafine seria a Ariana Grande Inclusive que a Ariana Grande Faria parte do evento KDA All Out do ano passado E esse tipo de vazamento Estava acontecendo durante 2019 e 2020 inteiros Acontece que pode até ter rolado A discussão da Ariana Grande De fazer um contrato com a Riot Mas quem pagou o contrato foi a Epic Games Que pagou 20 milhões Só pra ter esse show da Ariana Grande Um showzinho só no jogo Custou 20 milhões só o show Imagina o resto do evento, né? Quanto que não deve ter custado Pra Epic Games fazer? Então não sei se a Riot declinou essa oferta E resolveu fazer própria O seu próprio personagem Mas é óbvio que tipo A Ariana Grande já tava sendo sondada Pela empresa Visto que já tava rolando muitos vazamentos, né? A questão é, tipo A Riot, ela se inspirou bastante Em designs de divas pop Pra fazer a Serafine Isso é muito óbvio E a nossa querida Ariana Grande É uma diva do pop também Então é muito fácil você encontrar Similidades entre Serafine E a Ariana Grande Por causa disso especificamente Mas calhou, né? Que o Fortnite arrumou justamente A pessoa que seria tipo Um modelo, né? De inspiração pra Riot Criar sua própria diva E não só isso Eles também utilizaram Uma temática parecida Com a temática do KDA Que na minha opinião Temática, temática Tanto faz, tanto fez, né? Não é porque Você fez um jogo Da Segunda Guerra Mundial Que você plagiou A Segunda Guerra Mundial, né? Você na verdade Tá explorando uma temática De cristal E ficou estranho, né? Pelo fato de ter As mesmas fontes Do League of Legends Mas, bom, enfim No final eu acho que Foi mais a Riot Que se inspirou Na Ariana Grande Do que o contrário E a pessoa Tá discutindo, né? E eu acho que Enquanto a galera Tá fazendo meme Brincando, tá bom Tanto que eu postei Alguns memes aqui Na aba Comunidade, né? Colocando lá a Serafine Como sendo Ariana Grande A Ariana vestida de Serafine Que na verdade Nem precisa de muita coisa, né? Só precisa colocar os cristais Ao redor dela E tingir o cabelo Da cor do cabelo Da Serafine Que é um azul Meio esverdeado, né? Ou um verde mais azulado Então, no final do dia Fica aí a questão O que você achou Desse evento do Fortnite? Você acha que eles copiaram O League of Legends? Ou você acha que a Riot Copiou eles? Escreve aí nos comentários, beleza? Um grande beijo Um grande abraço A gente se vê depois E se vê depois?